Veja nesta edição, Encontro fala sobre Programa Nacional de Controle da Dengue. Dados sobre violência contra a mulher no Amazonas se mantém estáveis. O hospital realiza seminários sobre a prevenção ao câncer. Ministério Público Federal quer diminuir índice de acidente na BR-316. Intercâmbio desperta interesses de jovens e estudantes. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural e o bate-papo musical com a cantora Andréa Pinheiro. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, 9 de março, já está no ar. Os órgãos de saúde federal, estadual e municipal participaram de uma reunião de avaliação do Programa Nacional de Controle da Dengue e a apresentação de novos dados sobre a doença na região norte. 15.407 é o número de casos de dengue registrados de 1º de janeiro a 3 de março deste ano na região norte. No mesmo período de 2011, o registro foi maior, 63.979. A queda neste índice só não aconteceu em Tocantins, estado com o maior número de casos registrados em todo o país, com 5.999 casos contra 2.204 no mesmo período do ano passado. Tivemos nas outras regiões, exatamente nesse processo de mobilização, de avaliação dos resultados, e principalmente a motivação para que esse esforço, que é grandioso, permaneça. Porque nós sabemos que o Programa de Dengue exige um esforço muito grande dos municípios, de mobilizar a população, de mobilizar outras áreas, de mobilizar o setor saúde. É para isso que nós estamos aqui. No Pará, nos primeiros meses de 2012, a incidência de dengue registrou 5.611 casos, uma equivalência de 74 casos para cada 100 mil habitantes. No mesmo período do ano passado, houve registro de 8.894 casos, o que significava 117 para cada 100 mil habitantes. As esferas do poder público mantêm fundos específicos para as ações de saúde. No final de 2011, como parte das medidas de combate à dengue, o Ministério da Saúde repassou aos municípios brasileiros 20% a mais que o piso anual de repasse, um valor de 92,8 milhões. No Pará, 45 municípios, entre eles Belém, receberam um total de 6 milhões de reais. Os municípios paraenses que participam do Programa Rede Cegônia já podem pedir o auxílio deslocamento para as gestantes. O contrato que garante o benefício de até 50 reais para as mulheres poderem comparecer em todas as consultas do pré-natal foi assinado nesta quinta-feira. O benefício será liberado em duas parcelas, nos três primeiros meses e nos três últimos meses da gravidez. Também foi incluído no pré-natal o exame que detecta a anemia falciforme. Em caso de dúvidas sobre o acesso ao serviço, municípios e gestantes podem ligar na ouvidoria do Ministério da Saúde no número 136. A ligação é gratuita. Os números de violência contra a mulher no estado do Amazonas se mantiveram estáveis, mas as agressões registradas são as mais diversas possíveis. Atualmente, os números de violência contra a mulher têm se mantido estável. As agressões que são registradas são as mais diversas. Na nossa especializada, nós temos em média mil ocorrências mensais, o que nós vemos de forma bastante positiva, porque nós fazemos a escuta das mulheres vítimas e elas aqui nos relatam que hoje se sentem mais seguras, que o estado hoje tem condições de oferecer uma casa-abrigo, uma vara especializada de atendimento à violência doméstica, o IML apropriado para atender aquelas vítimas, por exemplo, de violência sexual, o atendimento que é fornecido a essa vítima de violência sexual. Ainda há aquele mito de que violência é só a agressão física, quando, na verdade, ela pode se transvestir de todas as formas. Ela pode ser psicológica, uma ameaça, aquela tentativa do cidadão de utilizar os filhos para diminuir a autoestima daquela mulher, para prender aquela mulher naquele relacionamento. Então, ela pode ser de diversas formas, incluindo a agressão física e aquelas ofensas morais, ofender a vítima com palavras de baixo calão. O nosso público-alvo é esclarecer, toda mulher que esteja sendo vítima disso e que esteja nos assistindo, que pode procurar a delegacia sem medo, porque, a princípio, toda a sua identidade será devidamente resguardada. O auxílio prestado a essas vítimas de violência são diversificados. São psicólogos e assistentes sociais que orientam e socorrem essas mulheres, que chegam em vários estados emocionais. Funciona 24 horas para atender as mulheres vítimas de violência a qualquer momento. Então, a mulher chega na delegacia, não tem para onde ir, muitas vezes foi expulsa de casa. A gente oferece esse apoio de abrigo temporário, onde ela fica 24 horas no abrigo, o tempo máximo, porque é um abrigo pequeno, temporário, é um atendimento emergencial mesmo, faz juiz ao nome. E depois a gente faz avaliação, a equipe técnica faz avaliação para ver se vai para casa abrigo, se é uma situação mais crítica, digamos assim, um risco eminente de morte, ou se tem a casa de um parente, ou se quer voltar, muitas das vezes, quando é situação de violência, também a mulher é migrante, também quer voltar para a sua cidade. Então, o Estado também disponibiliza todo esse serviço. Dona R. Silva tem 33 anos e um histórico de agressões. Grávida de sete meses do quinto filho, ela resolveu pôr um fim em um relacionamento de quatro anos. Após realizar sete boletins de ocorrência, Dessa vez, ela pretende levar até o fim todo o procedimento. Logo que na vida se conheceu, eu vivia no quarto alugado, eu trabalhava e pagava uma senhora para cuidar deles dois, dos meus dois filhos. Aí ele disse que não era para mim trabalhar mais, que era para mim tomar de conta deles, só era ele, o maior e ele, né? O meu pequenininho. Aí até que lá ele mostrava ser uma pessoa assim, sabe? Mas depois que eu engravidei, que sete meses atrás ele já começou a mostrar. Aí como o médico falou que eu engravidei era de alto risco, ele acho que amenizou, né? Porque a última vez ele pegou, tocou no meu filho, desse meu filho mais velho, que não é dele, deixou o olho dele negro, bateu, deixou o olho do meu filho negro. Foi desde esse tempo aí que eu disse que eu não queria mais. Teve um tempo que ele sentou comigo e ele disse para mim, que ele é acostumado a fazer. Eu sou a terceira mulher dele e ele é acostumado a fazer isso com todas as mulheres que ele... Quando ele está vendo que ele está fazendo a mulher sofrer, o que ele faz? Ele pega e abandona. Eu creio muito em Deus, filho, aqui para frente a minha vida vai começar a melhorar. Como está melhorando, já consegui a casa, já a pensão dela já estão diretamente entrando em emergência. E daí para frente eu vou seguir a minha vida. Diante da violência, nunca devemos nos calar. Se necessário for, procure ajuda, alguém que vá lhe ajudar. Procure uma delegacia especializada em crime contra a mulher. A cesta básica do Paraense, em fevereiro, ficou em 0,03% em relação a janeiro e foi uma das mais caras do país. Esse dado é de uma pesquisa do Diese. De acordo com o Balanço Nacional da Sexta Básica, das 17 capitais brasileiras participantes da pesquisa, a cidade que mais apresentou recuo nos preços foi Florianópolis. Em Belém, o balanço mostra os itens que sofreram maiores variações de preço, feijão, café e manteiga. E os produtos que apresentaram recuo de preços mais acentuados foram a carne bovina e o tomate. No intervalo de um ano, a cesta básica dos paraenses tiveram reajustes acumulados de 8,69%. Neste mesmo período, foi constatado que todos os itens que compõem a cesta básica apresentaram alta no Pará. Amanhã é o dia estadual de combate ao câncer. Para ressaltar a importância da prevenção, o Hospital Ofir Loyola realizou nesta manhã um seminário em Belém. Câncer é a segunda causa de morte no Brasil. No Pará, para este ano, são previstos mais 9.670 casos. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer mobiliza esses milhares de agentes que pretendem atuar como multiplicadores no controle da doença. São profissionais da saúde e da educação, trabalhando juntos. Você não pode falar em saúde sem ter educação, conhecimento, informações. E no caso do câncer, em especial. O câncer precisa ser desmistificado. Ele hoje, com o que nós temos de conhecimento, de tecnologia, 95% dos cânceres são absolutamente curáveis, desde que diagnosticados no início. E grande parte dos cânceres podem ser evitados. E para evitar câncer, há que haver um comportamento social adequado, comportamento alimentar, sexual. Então, isso é preciso ser transmitido para a sociedade como um todo. O Pará conta com uma rede de controle ao câncer, que forma núcleos nos municípios para orientar pacientes. Durante o período de 2003 a 2006, mais de 2.500 pessoas participaram de treinamentos para atuarem como multiplicadores no controle ao câncer. A partir daí, foram criados 17 núcleos e distribuídos milhares de informativos com informações de conscientização que foram disseminados em 91 municípios do Pará. A tendência com o envelhecimento da nossa população que doença, o câncer é uma doença de idoso, de velho, que como a nossa população está ficando mais idosa, mais velha, a tendência é que apareça mais número de câncer. Então, este que é o desafio, da gente conviver com essa ideia, da gente dar o diagnóstico precoce, ou então evitar, intervindo nos fatores de risco, fazendo preventivo, não fumando, alimentando-se adequadamente. Então, este é a proposta que a gente está querendo levar, está querendo compartilhar, está querendo dividir com a sociedade toda. As mulheres são o foco na prevenção ao câncer do colo de útero. A informação pretende mudar hábitos que contribuem para a doença. Em 2011, o estado do Pará é o terceiro da região norte em índice de câncer de colo do útero. Antigamente já tivemos muito tempo, era o primeiro, por muitos anos seguidos, e é ano passado que passamos para o terceiro. Mas a gente sabe que tem muito a se fazer ainda. Para 2012, são esperados cerca de 640 novos casos de câncer de colo de útero. E o nosso principal foco é justamente na área da atenção primária de saúde, pensando justamente na importância dos movimentos sociais para trabalharem com a gente, no processo da sensibilização das mulheres fazerem esse exame. Que é um exame que você dá acesso a todas as unidades básicas de saúde, estratégias de saúde da família, ele é indolor, e que você sabe que ele é 100%, é um câncer 100% prevenível. O Seminário Estadual de Controle ao Câncer acontece hoje em Belém, em alusão ao Dia Estadual de Combate ao Câncer, comemorado amanhã. Apenas 84 municípios paraenses apresentaram ao Tribunal de Contas os relatórios parciais das contas do terceiro quadrimestre anual. Durante uma reunião, membros do tribunal alertaram os prefeitos sobre a obrigatoriedade da documentação e fez um treinamento em controle interno para os gestores. Dentre as principais irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas estão a ausência de prestação de contas e de toda a documentação necessária para a comprovação dos gastos, problemas em licitações e o não cumprimento das regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os prefeitos são avaliados pelos Tribunais de Contas sobre dois aspectos, o das contas do governo e o das contas de gestão. E você acompanha ainda nesta edição. O Ministério Público Federal quer diminuir índice de acidentes na BR-316. Intercâmbio desperta cada vez mais o interesse dos estudantes. As dicas da Agenda Cultural para este final de semana e o bate-papo musical de hoje é com a cantora paraense Andréa Pineiro. Continuando a série de reportagens sobre os problemas da BR-316, na edição de hoje vamos mostrar a participação do Ministério Público Federal que tenta, por meio de ação judicial, diminuir o índice de acidentes na rodovia. Basta ficar poucos minutos às margens da BR-316 para ver imagens surpreendentes. Para atravessar uma das principais vias de escoamento de Belém e Ananideua, as pessoas ficam esperando o momento que seria certo, mas o jeito mesmo é correr para não perder a vida. Mais adiante, ciclistas acenam para os motoristas darem a vez. Esse é o clima diário da BR-316, motivo de reclamação generalizada por quem utiliza a estrada. Uma competição sem fim no jogo de conquista de espaço, onde na maioria das vezes quem perde é o pedestre. O senhor acha a BR perigosa? Muito perigosa. De muita. Acho. Muito perigosa. Bastante. A falta de estrutura adequada por toda a extensão da BR e o resultado de tantas mortes nos últimos anos fizeram com que órgãos da sociedade tomassem algumas providências. A notícia nacional de que a BR-316 é considerada uma das mais perigosas do Brasil só veio confirmar uma antiga solicitação do Ministério Público Federal ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, DENIT, com relação à melhoria no lugar. Já havia há algum tempo a nossa investigação, nós fizemos reuniões, mandamos recomendações ao DENIT, só que as medidas que são necessárias para que esse trecho seja razoavelmente seguro não foram implementadas. Então a gente não teve outra alternativa a não ser ajuizar a ação civil pública. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública na Justiça Federal para obrigar o DENIT a tomar decisões urgentes para diminuir o número de acidentes na BR, na região metropolitana de Belém. Foi formulado o nosso pedido de eliminar, acredito que isso não deva demorar muito, talvez o juiz ouça o DENIT ainda antes de deferir o pedido, e se eventualmente ele for acatado, a Justiça vai estabelecer o prazo razoável para que sejam tomadas essas medidas. Nos retornos inadequados, as carretas chegam a parar o trânsito. Estudantes que todos os dias convivem com o perigo de atravessar a BR. Veículos com 80 e até 100 quilômetros por hora numa via cercada de pedestres, ciclistas, motociclistas e outros veículos. Um problema que envolve milhares de pessoas. Como exemplo, a gente pode falar, tem a questão daquelas faixas de pedestres, que é um instrumento inadequado por uma via de alta velocidade, como é uma rodovia, que acaba colocando os pedestres mais em risco do que qualquer outra coisa, porque eles vão querer, claro, utilizar a faixa, que é seu direito, mas pode ser que os carros acabem não enxergando, que tem que ser substituídas por passarelas, que a gente está defendendo, que é a medida mais segura. Existe também uma série de retornos irregulares lá, às vezes feitos por empresas, por pessoas estabelecidas na margem da rodovia, que querem ter saída para os dois lados. Também esses retornos vão ter que ser fechados ou regularizados, tem que ser dada uma definição nessa questão dos retornos. A iluminação, em vários trechos, e sinalização também, não existe a sinalização vertical. Das 214 milhões de pessoas que vivem fora do seu país natal, cerca de 106 milhões são cristãs e cerca de 60 milhões são muçulmanas. Os dados fazem parte da pesquisa do Fórum para Religião e Vida Pública. Segundo o estudo, apenas 3,6 milhões de judeus saíram dos seus países de origem. Isso representa 25% da população judaica mundial e é a maior proporção entre todos os grupos. Segundo especialistas, oportunidades de melhores empregos e salários são as principais causas individuais das migrações internacionais. A religião continua sendo um fator fundamental na decisão de algumas pessoas em saírem de seus países e nas suas escolhas sobre aonde ir morar. O intercâmbio é uma modalidade do turismo que está chamando a atenção de muitos estudantes. A possibilidade de adquirir novas experiências e conhecimentos é o principal atrativo. Tomar um avião e desembarcar num país que não é o seu e ainda sozinho não é uma decisão fácil, mas a vontade de aprimorar a fluência num outro idioma, conhecer novas pessoas, ter contato com uma nova cultura e emplacar no currículo um diferencial foi o que motivou Gustavo que há uma semana voltou do exterior. Eu fui para lá pensando, vou estudar inglês, vou trabalhar e na volta eu venho com uma bagagem de novas amizades, novas experiências, novos aprendizados e habilidades que eu nunca pensei que eu ia ter. O intercâmbio é uma modalidade do turismo em ascensão. Segundo este diretor regional de uma agência especializada nesse tipo de viagens, este ano a procura dos estudantes teve um crescimento de cerca de 80% em Belém. Eu acredito muito pela economia, que está muito mais fácil viajar, as pessoas estão tendo muito mais condições. A forma de pagamento que a gente oferece também é bem diferenciada, o que faz com que nossos alunos consigam viajar mais fácil. A gente hoje consegue fazer de 10 vezes sem juros no boleto bancário. O destino mais procurado é o Canadá. O custo pode variar de R$ 3.500 a R$ 5.100. Isso inclui a matrícula no curso de idioma, acomodação e alimentação. As viagens podem durar de duas semanas a um ano. Além de tudo isso, é ter essa experiência internacional, que hoje no currículo é muito importante. As empresas multinacionais hoje procuram pessoas que tenham essa experiência. O jovem, que está no quinto período de direito na UFPA, passou seis meses em Vancouver, no Canadá. Estudou inglês, foi jardineiro, vendedor e trabalhou em uma panificadora. Uma experiência que, para ele, valeu a pena. Recomendo, vale a pena, porque é uma experiência que eu gostaria de fazer de novo. Gostaria de ter feito antes, não fiz, tive a oportunidade de fazer agora e se der tudo certo, farei de novo. O Brasil tem os maiores juros no cartão de crédito do mundo, mas poucos clientes pagam essas taxas. 81% das transações são consideradas à vista e 70% das compras parceladas são sem o pagamento de juros. Os dados fazem parte do estudo de uma consultoria britânica que aponta o Brasil como um dos poucos países no mundo em que o cartão de crédito é mais utilizado como um meio de pagamento do que de financiamento do consumo. Com os juros do cartão chegando a 238% ao ano, só 29% do valor das faturas não são pagas no vencimento e acabam submetidas a taxas do crédito rotativo. Isso torna o brasileiro um dos consumidores menos pendurados no cartão de crédito do mundo. Acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Conheça a superação do povo japonês após o terremoto e tsunami que atingiu 20 mil pessoas. A exposição, região nordeste do Japão reconstruindo um futuro melhor, apresenta fotografias não só da tragédia, mas também da reconstrução e da beleza do espaço afetado. A exposição está aberta ao público no Shopping Boulevard até o dia 11 de março de 10 às 22 horas. O espetáculo Canções de Brincar volta em nova temporada para relembrar a infância dos anos 70 e 80. Em cartaz no Sesc Boulevard nos dias 11 e 18 de março, sempre às 11 horas, a entrada é franca. Narrado em preto e branco, o longa Transeunte conta a história de um aposentado que vive nas ruas do Rio de Janeiro e está sempre atento aos conflitos da sociedade. Em cartaz no Cine Olímpia, até o dia 18 de março, sempre às 18h30. A entrada é franca. Em homenagem ao mês das mulheres, o grupo Charme do Choro faz a apresentação de Tirar o Chapéu. Dia 11 de março, às 19 horas, no Sesc Boulevard, com a entrada franca. As obras de Michelangelo e Caravaggio e de outros artistas importantes poderão ser visitadas no Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013. O Instituto Jornada Mundial e o Museu Nacional de Belas Artes assinaram um protocolo de intenções para a exposição que trará pinturas e esculturas do Museu do Vaticano. A assinatura foi feita pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dona Nijon Tempesta, e pela diretoria do museu. As obras ficarão expostas de 11 de junho a 15 de setembro de 2013. Deverão vir para o Brasil entre 50 e 70 peças que ocuparão um espaço de 800 metros quadrados. Uma cantora que traz a arte do berço. A herança familiar da música fez de Andréia Pineiro uma das mais importantes artistas paraenses. Ela é a convidada do Bate-Papo Musical de hoje. E no nosso Bate-Papo desta sexta-feira, a participação da cantora Andréia Pineiro, uma das mais importantes intérpretes da música popular brasileira. E, claro, genuinamente paraense. Andréia, seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo. Bom, você vem de uma influência da musicalidade que veio do seu pai, não é? Veio tanto do meu pai, que é professor de violão, foi professor de vários instrumentistas aqui de Belém, do Nego Nelson, do Maka Manesco, do Pedrinho Cavalero, como da família da minha mãe, que, assim, musicalmente, a família da minha mãe sempre a gente fez rodas de samba em Casa Seresta com os meus avós e todos músicos amadores. Mas, assim, eu tive muita influência daí, das minhas tias, a voz, do que elas cantavam, do que eu ouvia quando eu era criança. Como é esse convívio? Convive o filho, a pai, que é o Everaldo Pinheiro, né? Como é que é isso? Ah, é um convívio delicioso. Eu sempre estou em contato com meu pai, embora ele não more aqui. Ele mora em Brasília já há muitos anos, é professor de música lá. E o meu filho também toca violão, já está estudando violão. Então, tem essa relação sempre com a música no meio, né? Eu, o João, meu filho e o meu pai, uma relação maravilhosa. De tudo quanto falho e mereço Não pense que se você me deixar A dor será capaz de me matar De um verdadeiro amor não se aproveita Hoje o André Pinheiro já conquistou o público paraense, né? Como é que foi essa entrada na noite aqui em Belém? Foi, para mim, foi tranquila, né? Na época que eu comecei a cantar, tinha muitos bares em Belém A noite em Belém era muito movimentada E eu comecei cantando, fazendo voz e violão Depois comecei a cantar com o Paulo Moura Que é um violonista com quem eu canto ainda até hoje E, assim, na noite a gente tocava em muitos lugares Às vezes em três lugares numa noite, numa mesma noite, né? Então, fervia muito aqui em Belém isso Os bares, os pontos de música ao vivo E isso, para mim, foi muito bacana Porque na época que eu comecei também tinham poucas cantoras Hoje a gente tem uma gama imensa, ainda bem, né? De novas cantoras Mas, na época que eu comecei, se eu não me engano Na noite, cantoras eram a Eleni Galvan A Lani, que cantavam Na noite, acho que... É, mais ou menos eram essas duas E tinha as cantoras que faziam baile Então, nos bares índios, assim, eram mais intérpretes homens, né? Então, eu tive uma aceitação muito boa logo no início E no início de carreira, como foi para conquistar, assim, o público? Qual a primeira música que despontou? Bom, foi uma música do Ivan Lins, que eu cantei numa matéria até para o jornal Para a primeira apresentação que eu fui fazer no Maracaibo Que eu tive essa sorte, inclusive, de começar a cantar no Maracaibo Que era um bar onde se apresentavam os grandes artistas Que vinham de fora para Belém fazer show em teatro Sempre cantavam no Maracaibo E eu toquei numa matéria, numa chamada de um jornal E cantei uma música do Ivan Lins E as pessoas foram... Muita gente foi no show por causa dessa música Como é que é interpretar as canções do conhecidíssimo Valdemar Henrique? Bom, esse trabalho é um projeto Que eu estou submetendo a uma lei Compositores, autores locais E assim como foi o último disco que eu fiz Que foram compositores locais Só que mesclando com autores nacionais Metade do repertório é de compositores paraenses E outra metade de compositores conhecidos nacionalmente Como Elton Medeiros, o Guinga Que inclusive participam do disco E participações também de instrumentistas paraenses Como Nego Nelson, Paulo José, Campos de Melo e Luiz Pardal Obrigado pelas suas informações Mas antes da gente encerrar o nosso jornal de hoje A gente vai deixar você à vontade para cantar uma música, ok? O bate-papo dessa sexta-feira fica por aqui Para você um ótimo final de semana E na segunda a gente volta com mais informações Fique agora com a cantora paraense Andréa Pinheiro Embriagador da primeira hora Inesquecível momento de amor Me desarmou Deu valor ao que eu sabia Me trouxe mais sabor Me rejuvenesceu Sem eu saber Sem te dizer Beijo 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 Obrigado.